E a Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Já virou rotina! É verdade, pé de pano. A Amanda quis questionar sobre a liberdade de expressão e quis criticar o presidente Jair Bolsonaro. Não, please! Sim, pé de pano. Vamos ver o que disse a Amanda Klein. Procurador, há um cerco crescente a todos que criticam o presidente Bolsonaro. Isso parte do próprio Ministério da Justiça, que investiga essas pessoas, jornalistas, chargistas, professores universitários, críticos em geral, por chamarem, por exemplo, o presidente de genocida e outras críticas, outras expressões, com base na Lei de Segurança Nacional. Quais os riscos que isso traz para cercear a liberdade de expressão? Quais os riscos que isso traz para a democracia? Então, como eu falei, nenhum direito é absoluto. Então, alguns direitos, eles podem e devem ser limitados. Então, a liberdade de expressão é um direito constitucional, deve ser assegurado, mas não pode ter excessos. Depois, a Amanda perguntou se chamar o Bolsonaro de genocida é crime. Vamos ver o que disse ela aí. Mas chamar de genocida é um excesso? É, é crime de calúnia, né? Mas contra o quê? Contra a honra do presidente da República? Não, então, vamos lá. Vamos por partes, tá? Então, todos somos livres para falarmos o que nós bem entendermos. Agora, eu não posso cometer um crime de calúnia contra alguém, um crime de difamação ou uma denunciação caluniosa, tá? Porque, então, é um cerceamento da liberdade de expressão. Não, é uma limitação, tá? Então, quando uma pessoa comete um crime, através da sua palavra, através do que você escreve, ela poderá responder criminalmente. Mas parece que a gente está vivendo no estado ditatorial. Não, mas isso... Procurador, se a gente não pudesse chamar... A Lei de Segurança Nacional foi invocada pelo ministro Alexandre Moraes, primeiro. Exatamente. A Lei de Segurança Nacional, que eu nem concordo com a lei, tá? Mas o que a lei diz, né? Caluniar o presidente da República é crime de segurança nacional. Eu concordo com isso, não. No meu entendimento, não. Mas é o que está... Foi o ministro Alexandre Moraes. A Lei de Segurança Nacional, quando ela foi recepcionada pela Constituição própria Suprema, entendeu dessa forma? Tanto que o deputado Daniel Silveira, ele foi preso sendo invocado a Lei de Segurança Nacional. Eu acho exagerado. Agora, só para explicar. Você falou que a iniciativa do Ministério da Justiça está na lei. Depois ela quis questionar e dizer que não é bem assim, apesar de estar na lei. Sim, pede pano. Está na lei, né? Mas não é bem assim, na opinião dela, a depender do lado. Os crimes contra a honra... Mas isso nunca foi invocado, ex-presidente Lula, presidente Dilma, chamados de ladrão, maior corrupção, sei lá, a casa de corrupção da história do mundo. Não, mas isso aconteceu, eles foram condenados, ele foi condenado por corrupção. Tudo bem, mas tá... Essa Amanda Klein passa vergonha toda hora no débito e no credo. E ela passa vergonha também no PIX. Mas e você que assistiu este vídeo, qual a sua opinião sobre esta fala da Amanda Klein, que ficou totalmente sem resposta, para não dizer muda e gaguejando? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Muito obrigado, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo. Capão!